Abertura Quer estudar matemática para o concurso da PM São Paulo e não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, homenagem ao mágoa. Professor Renato revela os segredos da sua aprovação. Aulão PM São Paulo. Energia lá em cima, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos, vou chegar pertinho, conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Falta muito pouco para a gente botar essa farda aí, cara. Beleza? Falta muito pouco. Então, energia lá em cima. Pessoal, antes de trocarmos uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. É isso aí. Sempre que rolar um conteúdo, uma publicação, vai chegar o vídeo para você. É muito simples, tá? Você que tem dificuldade. Gotinhas do saber, ó. Em algum lugar aqui embaixo vai ter um botãozinho vermelho. É só você clicar, né? Aí do lado vai aparecer o famoso sininho. Aí você dá um outro clique. Tudo lindo. E você vai receber aí os conteúdos. Beleza? Antes de começarmos a nossa aula, vamos ao nosso combustível. Há mais um depoimento de um membro da família MPP. É a prova real que o nosso método funciona e ele muda a história da vida das pessoas. Então, Rapidex, se liga aí em mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento sensacional dessa aluna, da Tamires. Sem dúvida, o Matemática para Passar é o melhor portal com conteúdo de matemática e raciocínio lógico para concursos. A metodologia é maravilhosa. Aulas divertidas, de fácil acesso e com uma didática que nos permite aprendizado rápido e permanente. O professor Renato me fez gostar das disciplinas e aprender de verdade. Já obtive aprovação no concurso da PM, né? Da PM São Paulo. E continuo estudando para as demais provas que estão por vir. Obrigada por compartilharem conosco todo o conteúdo de qualidade. Tamires, do Espírito Santo. Agora, eu não entendi se é PM do Espírito Santo ou se é PM São Paulo. É alguma PM aí que ela foi aprovada. Eu acho que é do Espírito Santo ali. Mas, para cima, o importante é que ela alcançou o seu objetivo, realizou o seu sonho, chegou no Everest dela e não desistiu. Já criou um outro. Ela já está vislumbrando outra coisa. Ela já conseguiu a primeira etapa. Pô, eu quero esse Everest aqui. Eu quero a PM. Agora, ela já está cogitando outra ação. Então, cara, é muito legal isso. Impactar a vida das pessoas de uma forma positiva. E, resumindo a história, eu tenho certeza que o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Cara, vamos juntos. Faltar muito pouco para a gente chegar lá no nosso objetivo, que é a sua aprovação no concurso da PM São Paulo. Simbora! Sem mais delongas, vamos na início ao nosso aulão. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E agora é de verdade. Bola rolando. Está aqui. Caneta e papel na mão. E simbora para a nossa primeira questãozinha. Está aqui. Uma pessoa possui vários chaveiros e quer colocá-los em saquinhos plásticos. Todos com a mesma quantidade. Estou marcando as palavras-chave. Tem questões em matemática, questõezinhas em matemática, que ela tem uma cara. Olha, é sempre essas palavrinhas. Mesma quantidade. Todos com a mesma quantidade. Já estou sentindo o cheirinho aí de MMC. Ao fazer isso, percebe-se que em cada saquinho, a quantidade de chaveiros poderia ser seis, perdão, cinco, seis ou oito. E que não ocorreria nenhuma sobra. De chaveiros. De chaveiros que essa pessoa poderia ter é... Então, pessoal, questão com ideia de contagem. Associada aí a palavra com sobra ou sem sobra. Essa questãozinha, esse probleminha é de MMC. E na PM tem uma vantagem, pessoal. Se você ficar em dúvida se é MMC ou MDC, vai sempre no MMC. Por quê? No edital só tem MMC. Ele não pode te cobrar uma questão de MDC. Então, aqui não tem nem como tu errar. Pô, bateu a dúvida. Caramba, senti o cheiro do mal. Pô, cara, isso é MMC. Pô, mas será que é MDC? Pô, não tem como. Não pode ser MDC. Na prova da PM, não tem como. Por quê? Porque no edital só está lá MMC. Então, pessoal, descobrimos aí que a questão é de MMC, né? Que essa quantidade de chaveiros tem que ser o múltiplo comum de cinco, seis e oito. Agora é só executar. Muito simples. Vou tirar aqui o MMC entre cinco, seis e oito. Aí, vamos lá. Dá por dois? Sim. Vai dividindo, né? Cinco. Não dá pra dividir. Repete. Cinco. Seis por dois, três. Oito por dois, quatro. Dá por dois ainda? Eu falo que MMC é bagunça. Sai dividindo. Sim. Olha lá. O quatro, né? Não dá. Repete. Cinco. Repete o três. E aqui dá pra dividir. Quatro por dois vai dar dois. Dá por dois de novo? Dá. Não dá pra dividir. Repete. Vou repetir aqui o cinco e o três. Dois por dois vai dar um. Beleza. Dá por dois de novo, Marcão? Não. Dá por três. Não é isso? Repete o cinco. Três por três vai dar um. E aqui eu repito o um. Dá por três? Não dá por cinco. Vai ficar um, um e um. Aí é a hora de você parar. Sempre que aparecer o um, né? Ficar aqui todo mundo com um númerozinho um. É a hora de você parar. Agora, pra achar o MMC é muito fácil. É só multiplicar. Você vai pegar aqui os caras e vai multiplicar. Vamos lá. Dois vezes dois, quatro. Dois vezes dois, oito. Oito vezes três, vinte e quatro. Vinte e quatro vezes cinco, cento e vinte. Então, cento e vinte é o quê? É o mínimo múltiplo comum. Mínimo. Então, é a menor quantidade de chaveiros que esse cara pode ter. Qual é o gabarito? Letra A. D. Aprovado na PM São Paulo 2019. Show de bola? Vou aumentar aqui a temperatura, porque tá gelado. Pô, esse ar tá bombando. E, cara, simbora. Engole o choro. E vamos que vamos pra nossa próxima questão. Então, a primeira questãozinha foi de MMC. Agora, vamos lá. Olha aí a segunda questãozinha do nosso aulão para a PM São Paulo. Futuros soldados, né? Futuros militares aí da PM, da Polícia Militar de São Paulo. Vamos juntos. Vamos lá. Olha aí a próxima questãozinha. Para a reunião, foram preparados sessenta relatórios. Tá aqui. E colocados em duas pastas. Aí vem a interpretação. Ambas podendo... Né? Uma possibilidade. Podendo comportar o mesmo número máximo de relatórios. Podendo. Não quer dizer que é meia-meia. Podendo comportar o mesmo número de relatórios. Mas não aconteceu isso. Segue o fluxo. Vamos lá. Sabendo-se que a primeira pasta ficou com o número máximo de relatórios. Que poderia comportar. E a segunda pasta ficou com dois terços desse número máximo. Então, o número de relatórios colocados na primeira pasta é uma questãozinha de equação do primeiro grau. Né? Vamos lá. Primeira pasta. Quantos relatórios foram colocados na primeira pasta? Tietê-teca. Quando a gente não sabe, a gente chama de quê? De X. Né? A segunda pasta ficou com dois terços. Né? Da primeira. Dois terços. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Dois terços da primeira. Beleza? Então, se a primeira ficou com X, a segunda ficou com quanto? Com dois terços de X. Só que se eu somar esses dois valores, tem que dar o número de relatórios, que é 60. Então, vai ficar X mais 2X sobre 3. Isso tem que ser igual a quanto? A 60. Aqui, ó, poderia tirar o MMC, só que eu vou resolver aqui, ó, pela fração imprópria. Multiplica e soma. Multiplica e soma. É o princípio da voltinha, método MPP. 3 vezes X. 3X. 3X mais 2X vai dar 5X. Vai ficar 5X sobre 3. Isso é igual a 60. Lindo. Está dividindo, vai passar para o outro lado o quê, Marcão? Multiplicando. Aí, é só alegria. Vai ficar 5X igual a 60 vezes 3. 180. X vai ser igual a 180. Dividido por 5. Vai para o cantinho da prova. 180 dividido por 5. Vai dar quanto? Vamos lá. 3 vezes 5, 15. Para 18, 3. Abaixo, 0. 30 dividido por 5, 6. Então, X vai ser igual a 36. Lindão. Gabarito. Letra D. De Deus. Rumo à aprovação. Uma vaga é nossa. Tenho certeza disso. Então, está aqui. O número. Então, o número de relatórios na primeira pasta é o X. 36. Marco o V da vitória. E simbora para a próxima questão. Vamos lá. Está lindo demais. Vamos que vamos. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Simbora. Nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Próxima questãozinha. Beleza? Simbora. Uma repartição pública verificou-se que a razão entre o número de atendimentos a municípios, munícipes, munícipes, do gênero masculino, e o total de atendimentos aos munícipes, em um determinado dia, poderia ser representado pela fração 3 quintos. Beleza. Sabendo-se que o número de munícipes do gênero feminino atendido foi 180, pode-se concluir que, no total, o número de munícipes atendido naquele dia, referida a repartição pública foi D. Pessoal, simbora. Qual é a jogada aqui? Coloca aí no bate-papo. Questão de razão e proporção, coloco cá que vem a solução. Coloca aí no bate-papo. A gente sempre faz uma questãozinha dessa, porque sempre cai em prova. Questão de razão e proporção, coloco cá que vem a solução. Então, simbora. Muito tranquilo. O que eu vou fazer? A primeira razão é entre o gênero masculino, a galera que foi atendida do gênero masculino, para o total de atendimentos. Cuidado para você não errar aí. Então, vai ser gênero masculino. Vou chamar de H. Vai ser o número de homens sobre o total de pessoas atendidas. Isso vai ser igual a 3 quintos. Não é isso? Então, o número de homens atendidos sobre o número total é igual a 3 quintos. Questão de razão e proporção, coloco cá que vem a solução. Então, homens vai ser igual a quanto? 3 cá. E o total vai ser igual a quanto? A 5 cá. Só que agora que são elas, pessoal, ele está fornecendo para a gente o total de atendimento da galera do gênero feminino, ou seja, das mulheres. Ele está falando que foram atendidas 180 mulheres. Sim ou não? Só que aí, pessoal, vamos lá. Foram atendidas 180 mulheres. Não é isso que ele fala na questão para a gente? Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. Eu tenho toque. Não. Mas só que aí, pessoal, não cortou. Está tudo lindo. Qual é a jogada aqui? Número total de atendimentos... Vou montar uma equaçãozinha aqui para você entender. T de total. Número total de atendimentos é dado pelo número de atendimentos dos homens, mais o número de atendimentos das mulheres. Sim ou não? É uma equaçãozinha bem lógica. Gotinhas do saber. Total de atendimentos tem homens e mulheres. Então, o total vai ser o número de atendimentos dos homens mais o número de atendimentos das mulheres. Aí eu vou substituir. Total, 5. 5 o quê? H homens, 3K. E mulheres, 180. Fechou? Vou descobrir o valor do K. 5 menos 3, 2. 2K igual a 180. Marcão? Tudo lindo. 180 dividido por 2, ó. Vai dar quanto? 90. Noventinha. Aí, pessoal, acabou a questão. Porque se eu tenho o valor do K, eu tenho tudo. Ele quer saber o total de atendidos, né? O total de atendimentos. Total de atendimentos é 5K. Vai ser 5 vezes 90. Que vai dar 450. Aqui a nossa resposta. O nosso gabarito. Qual é a opção? Letra A. D. Aprovado na PM São Paulo. Tá aqui, ó. Se o K vale 90, 5K é 5 vezes 90. Que vai dar 450. Beleza? Show de bola. Então, pessoal. Simbora. E vamos que vamos. Vamos lá. Próxima questãozinha aí na tela. Bora. Cochilou. Caximbo cai. Aqui é de verdade. Vamos lá. Rumo à aprovação. Vamos que vamos. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Próxima questãozinha. Olha aí. De volume. O pote de base retangular de 15 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura contém açúcar até uma altura de 15 centímetros, conforme a figura. Tá aqui. Para fazer alguns doces, foram retirados desse pote 4 xícaras de açúcar, todas com 240 centímetros cúbicos de capacidade, com o que fez com que o açúcar dentro do pote atingisse uma nova altura em centímetros dele. Então, qual é a jogada? Vou encontrar aqui o volume que tem aqui no pote. Vamos lá. Volume de um prisma. Isso aqui são os prismas notáveis. Vamos dizer assim. É o paralelopípedo. Qual é o volume de um paralelopípedo, pessoal? Volume de um prisma. É a área da base vezes altura. É a área da base vezes altura. Então, vai ficar 8 x 15 x 15, né? A área da base vezes altura. Produto das dimensões, né? 8 x 15 x 15. Esse é o volume do pote ali, de açúcar que tem no pote. Vamos lá. 8 x 5, 120. 120 x 15 vai dar 1.800. Vai dar 1.800 centímetros cúbicos. Esse é o volume total de açúcar que tem dentro desse pote. Beleza. Foram retiradas 4 xícaras de açúcar. Todas com 240 centímetros cúbicos cada. Então, qual foi o volume retirado da caixa? Vou colocar aqui. O volume retirado. Vai ser 240. Vezes 4, né? Foram 4 xícaras de 240 a cada. 240 vezes 4 vai dar 960 centímetros cúbicos. Então, qual foi o volume que sobrou dentro do pote? É o volume de açúcar que sobrou. Pô, Marcão, muito simples. 1.800 menos 960. 1.800 menos 960 vai dar 840 centímetros cúbicos. É isso aqui que me interessa. A pergunta é, para esse volume aqui, qual é a altura de açúcar que vai ficar? Pô, moleza. A base é a mesma. Não é isso? A base é a mesma. Então, volume. Qual é a formulazinha do volume? É a área da base vezes a altura. Então, vai ficar 8 vezes 15 vezes x. É a altura que eu não sei. Isso tem que ser igual a quanto? A 840. Que é o volume que sobrou. 15, a altura 15, é quando era 1.800. A pergunta é essa. Qual é a altura para o volume que sobrou de açúcar? Eu vou descobrir agora, através dessa continha. 8 vezes 15, 120. Beleza. x vai ser igual a 840, dividido por 120. Facão no zero, 84 dividido por 12, vai dar 7. Não é isso? Então, a nova altura em centímetros é de quanto? De 7. Beleza? Show de bola? Então, quebramos aí mais uma questãozinha do nosso aulão da PM São Paulo. Vamos lá, pessoal. Geometria, né? Agora a gente está de geometria. Volume. E agora uma questãozinha sobre perímetro. Sempre cai uma dessa também nas provas da PM. Simbora. Vamos lá. Pessoal, aviso, né? Acho que eu nem cheguei a falar disso porque já é uma coisa comum aqui. Mas você que está chegando agora, o nosso aulão parou aqui, né? Está perdidão no baile. Seja bem-vindo a mais uma estreia no nosso canal. E baixe o material da aula, pessoal. Baixando o material da aula, você, né? A galera que está baixando aí, já é automático. Você já entra para a nossa lista VIP. E entrando para a lista VIP, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos no seu e-mail. Então, não deixe de baixar o material da aula. Em algum lugar aqui embaixo, você vai encontrar o material. Show? Vamos lá. Próxima questãozinha. Um terreno retangular, ABCD, terá 20% de sua área destinada à construção de um galpão. BCFE. Conforme mostra a figura. O perímetro do terreno ABCD excede o perímetro do galpão em... Aí, pessoal, não está errado. A galera que quis resolver pela área, só deu um pouquinho mais de trabalho. Só que eu poderia ir direto na questão. Eu não preciso nem achar a área. Pega a visão aqui comigo. Primeira coisa, excede. Excede a diferença. Então, ele está te perguntando a diferença entre o perímetro do terreno ABCD e o perímetro do galpão. É a diferença. Aí, vamos lá. Se esse lado, a altura, se essa altura vale 12, aqui também vale 12. Os lados opostos são iguais. Então, aqui também é 12. Se aqui é 20, aqui também é 20. E se aqui eu chamar de X, aqui também é X. Vamos lá. O que é perímetro? É a soma dos lados. Vou encontrar aqui o perímetro. Pega a visão. Do retângulo ABCD. Como é que eu acho o perímetro de uma forma rápida? Sem ficar somando um a um. perímetro do retângulo é o dobro, anote isso aí se você não sabe, de qualquer retângulo. É o dobro da soma da base com a altura. Então, qual seria aqui a base do retângulo ABC? ABCD. Pô, Marcão, a base seria isso tudo aqui. 20 mais X. Exato. Essa seria a base. Qual seria a altura? Vou Marcão. A altura seria 12. Então, aplicando aí a técnica, perímetro do retângulo ABCD seria o dobro da soma da base com a altura, que é 12. Só apliquei ali a regrinha. Vamos lá. Desenvolvendo aqui. Vai ficar 2 que multiplica número com número. 20 mais 12, 32. Vai ficar 12 que multiplica 32 mais X. Aplicando a distributiva, vai ficar 64 mais 2X. É isso aqui que interessa para a gente. Então, perímetro seria esse valor aqui. Beleza? Agora, vamos lá. Perímetro do galpão. Perímetro do galpão. Vamos lá. A base do galpão seria X e a altura do galpão seria 12. Sim ou não? Então, perímetro de qualquer retângulo é o dobro da soma da base com a altura. É o dobro da soma da base com a altura. Aí, eu vou aplicar aqui a distributiva. Vai ficar 2X mais 24. Aí, pessoal, um abraço. Por quê? Falou em exceder, falou em diferença. Então, na verdade, ele quer a diferença do terreno ABC para o perímetro, perímetro de ABC para o perímetro do galpão. Então, eu vou colocar aqui a palavra diferença. sempre que ele usar esse termo excede, excede é a mesma coisa. Que diferença? Ter a mais. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir um do outro. Vai ficar 64 mais 2X menos 2X mais 24. Aí, vamos lá. Tudo lindo. Vai ficar 64 mais 2X menos 2X menos 24. Aí, pessoal, olha o que vai acontecer aqui com 2X. Eu vou passar o facão. Engole o choro e mete ficha aqui. Vamos lá. 2X menos 2X vai dar zero. Aí, vai ficar 64 menos 24. Quanto é que dá 64 menos 24, pessoal? 40. Gabarito letra A. T. Aprovado no concurso da PM São Paulo. E essa foi a nossa última... Ah, não acredito, Marcão. Sim, pessoal, essa foi a nossa última questãozinha. Mas, se você quer ter uma alta performance, se você acredita ainda na sua aprovação, Pô, Marcão, tem uma luzinha aí no fim do túnel? Pô, tem como eu correr atrás desse prejuízo? Cara, segura a onda pra gente trocar uma ideia. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Pessoal, vamos lá. Quer ter um alto rendimento nessa prova da PM São Paulo? Quer ser aprovado? Então, tá aqui, ó. Vamos trocar uma ideia rapidinho. Vamos lá. Esse é o curso que, com certeza, vai mudar a história da sua vida no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Marcão, vamos lá. O que que vocês estão oferecendo nesse curso? Vamos lá. Estamos oferecendo um curso de nivelamento. Nivelamento. Que nada mais é que um curso de matemática básica aonde relembramos conta com vírgula, potenciação, fração, toda aquela matemática básica que você tem dificuldade. Então, a gente faz, a gente relembra tudo, toda essa matemática básica e com certeza fortalece a gente aqui na frente. Beleza? Então, esse curso de nivelamento ele é um fortalecimento. A ideia é essa. É a gente relembrar algumas coisas que ficaram lá para trás. Lá atrás e que a gente não lembra. Beleza? Então, esse curso de nivelamento ele é importantíssimo. Show de bola? Então, o primeiro contato é esse, nivelamento. Deixa eu até corrigir aqui. Nivelamento. Nem sei o que eu escrevi ali. estou emocionado. Nivelamento. Depois do nivelamento você vai passar um processo. Você vai passar para o curso teórico de matemática da PMSP. Que está com foco lá na UNESP. Tem todo o conteúdo da sua prova. Razão, proporção, regras de três. Aí você não vai aprender um exercício. Você vai aprender vários. porque aqui a nossa teoria já é focada no exercício. A gente passa o método para você. Nada mais é que um macete, uma técnica para você ganhar tempo. E depois a gente já mete bronca nos exercícios. Mostrando na prática que o método funciona. Tem aplicabilidade. Você realmente vê o que a gente fala dentro das questões da banca. Beleza? Então, esse é o nosso segundo passo. Aí vamos lá. para você fazer uma revisão, tem os aulões ao vivo, semanais, que a gente sempre faz aqui. Bom, se nós parássemos aqui, já seria sensacional. Já seria o melhor curso preparatório do Brasil para a PM em São Paulo. Só que esse curso, além disso tudo aqui, colocamos para vocês quatro bônus. Vamos lá. Primeiro bônus. curso de raciocínio lógico. Por quê? Marcão, não cai na minha prova. Se você olhar lá no item 13 do seu edital, está escrito lá, raciocínio lógico. Beleza? No item 13 do seu edital, está escrito raciocínio lógico. Vamos trocar uma ideia. Realmente, não cai na prova da PM. Tabela verdade, negação, equivalência, não cai nada disso. Mas, vai que, não é tradição do concurso cobrar isso, mas está lá no edital. Quando ele fala raciocínio lógico, é um mundo que se abre, ele pode cobrar qualquer coisa. então, colocamos de bônus esse curso lá para você. Aí, fica a seu critério. Pô, Marcão, estou desesperado, não sei, pô, cara, sendo sincero para você, não cai. Nas provas, não cai. Mas, pode cair? Pode. Ele pode cobrar isso. A única coisa, vamos dizer assim, de raciocínio lógico, que eu já vi na prova da PM, é a questãozinha de ciclo. Mas, que nem precisa de muito conhecimento teórico. que é mais raciocínio mesmo. É uma questãozinha de ciclo. Mas, está aí. Colocamos para você de bônus esse curso. Colocamos também para vocês, dentro do seu curso, como bônus, um CTP de português. Aí, eu vi vantagem. Com foco na Unesco. Com a professora Débora Kelber. Ó, esse curso está sensacional. É o módulozinho, né, da banca Unesp. Além desse módulo, colocamos para vocês, também vi vantagem. Um simuladozinho, né, onze simulados gravados. Já está no seu curso com foco na banca Unesp. Aí, eu vi vantagem. E mais oito apostilas. Totalizando, vou até colar aqui, ó. Quantos exercícios? setecentos e trinta e três. Ou seja, Tim Marcos, esses exercícios são comentados? Sim. Setecentos e trinta e três. Eu estou até olhando novamente aqui, ó. Setecentos e trinta e três exercícios comentados. Se fôssemos cobrar por tudo isso, seu curso sairia por setecentos e dezenove. É isso mesmo? Caramba, ó. setecentos e dezenove reais e catorze, uns cinquenta centavos. Mas hoje, você vai pagar dez de catorze e noventa e nove. Né? Então, desse valor, você vai pagar hoje dez de catorze e noventa e nove. Então, esse é um investimento para mudar a história da sua vida. Né? Esse investimento vai mudar a história da sua vida. Eu tenho certeza disso. O link do curso está aqui, já no material. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. Vou colocar aqui o nosso telefone de contato, o nosso WhatsApp. 021 97 33 5 6 1 7 4 Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Pessoal, invista em você. O primeiro investimento na vida tem que ser em você. Né? Pense nisso. Porque primeiro você tem que ver o seu lado para depois, né? Primeiro você tem que se ajudar para depois você ajudar. Seu pai, sua mãe, né? Seu filho, sua família, caso você tenha. Então, o primeiro investimento é seu. Investiu, faz uma programação. falta quantos dias para a prova? Né? Então, tem que assistir tantos vídeos por dia. Aí é com você. Né? A gente vai até um certo ponto. Material de qualidade, orientações. Agora, quem vai fazer a parada é você. Né? A gente vai te dar todas as orientações, todas as ferramentas. Mas agora, quem vai para o jogo é você. Né? Então, cara, é possível? Pô, é possível. Marcão, dá tempo? Cara, depende de você. Né? Às vezes, o aluno chega lá para mim, pô, Marcão, eu quero passar para tal concurso. Pô, será que eu consigo? Pô, pensamento de derrotado. Pô, pensamento de derrotado. Né? Cara, o impossível é possível. Basta você querer. Né? Mente, né? O seu maior bem é sua mente. Tenha uma mente inabalável, cara. Né? A vida vai te botar em jogo aí várias vezes. Em várias situações você vai pensar em desistir. De repente, diariamente está acontecendo isso com você. Caramba, isso não é para mim. Pô, já fiquei reprovado várias vezes. Pô, mas aí você tem que buscar os motivos da sua reprovação. Pô, será que você fez o investimento correto? Será que você estudou no curso correto? Será que você teve uma orientação adequada? Né? Então, você tem que ver tudo isso. Será que você realmente estudou? Apontar é muito fácil, né? Sempre quando a gente aponta, olha aí para a sua mão. Né? Você aponta, tem três dedos voltados para você. Né? Apontar é fácil. Né? Só que eu sempre falo, o maior culpado é a gente. De tudo o que acontece. Né? E eu sempre falo isso. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso e a derrota são etapas para você chegar no sucesso. Qual é o seu Everest? É ser policial ou militar? Cara, foca aquilo ali. Falta muito pouco para a gente chegar lá. Vamos juntos nessa corrente. Vamos lá. Eu comprei essa briga aí com você. Vamos lá. Basta você querer e acreditar que é possível. pessoal, vamos, né? A nossa mensagem. Olha aí, ó. A melhor vingança é um sucesso estrondoso. É uma vida abundante. Né? Isso é uma vida repleta de realizações. É você ter um emprego que você possa, pô, caramba, eu quero fazer uma viagem. Pô, eu quero, pô, almoçar num restaurante legal. Eu quero comprar um tênis legal para o meu filho. Pô, isso, né? Tá aqui, ó. Né? A melhor vingança é um sucesso estrondoso. Né? É impactar mesmo. Mudar, né? Tua vida. Pô, você chegar fardado aí na sua, né? Na sua rua, aonde você mora, as pessoas começam a te olhar de outra maneira. É estrondoso mesmo. Abalar, né? É isso aí, cara. O pensamento é esse. Não é um pensamento de, pô, que nem, pô, a gente passa aí, né? Já passei por essa fase da minha vida de ter que contar dinheiro às vezes, pô, pra almoçar, pô, pra pegar uma condução. Pô, Deus não quer isso pra gente. Né? Eu não quero isso pra você. Eu quero uma vida épica pra você. Quero que você consiga todos os seus, né, objetivos, você conquiste aí todos os seus sonhos, que você atinja aí todos os seus sonhos, que você ajude a sua família, enfim, que você realmente realize todos os seus sonhos. Tudo que você tem, mas agora isso é fácil, Marcão? Né? Eu vou ficar aqui na utopia? Não, cara, é ação. Né? É ter disciplina, foco, clareza, você ser bem claro, né? Pô, peraí, tá tudo errado, eu tô saindo, eu tô bebendo, pô, a galera me chama aqui só pra diversão, ninguém me chama pra estudar. Cara, você afasta, afasta dessas pessoas, né? Afaste-se dessas pessoas, isso aí não vai te levar a lugar nenhum, né? Isso só vai puxar você pra baixo. Beleza? Então, esse é o meu recado, vamos juntos, e matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau.